Ei, Taker, você sabia que existe Chromebook com tela touch e processador quad-core? Fala, Taker! Hoje eu quero voltar a falar sobre Chromebook e Chrome OS, só que agora com o apoio da Acer, que acabou de enviar este Chromebook aqui para o Tech Zoom. Este equipamento é super interessante porque ele tem a tela touch. Então, se você pretende rodar aplicativos Android aqui neste Chromebook, a experiência vai ser tão boa quanto se você estivesse num smartphone ou num tablet. Outra coisa que chama atenção é que o processador dele é um quad-core. Ainda é um Celeron, mas é um quad-core. Isso vai deixar tudo mais rápido. Ele também é compatível com aplicações Linux, então você pode instalar praticamente qualquer coisa nele. A ideia daqui para frente é ver do que este Chromebook é capaz, porque nós vamos instalar uma mesa digitalizadora, instalar e configurar uma mesa digitalizadora. Eu vou também instalar uma impressora multifuncional, vou testar teclado, mouse e tudo mais que você tem disponível num PC ou num Mac, aqui neste equipamento. Assim, eu consigo tirar todas as dúvidas que vocês possam ter e também solucionar aquelas que vocês já me enviaram nos vídeos anteriores. A ideia hoje é tirar ele da caixa, ver o que vem aqui dentro com ele e também ter as primeiras impressões sobre o material que ele é construído. Eu vou aproveitar também e deixar alguns links aí na descrição para o site oficial da Acer e para a loja oficial. Assim, você pode ter mais informações sobre preço. Vou deixar também um link para a Amazon, porque como a Black Friday está chegando, pode ser que o preço comece a cair. Então é legal que você fique ligado nisso. Agora chega de papo e vamos ver realmente o que tem dentro desta caixa. Essa é a caixa do Chromebook Acer 311. Eu vou deixar o modelo certinho aí embaixo na descrição, porque ele tem duas versões, uma com a tela touch e outra sem a tela touch. Então é importante que você veja certinho qual aquela que você se interessa mais. Lógico que com a tela touch é muito mais legal. A fonte, o que eu achei bem interessante, é que ela é do tipo C. Olha só como isso já é moderno. Já é uma coisa bem legal. O cabo extensor, para você ligar na tomada a sua fonte, é dessa de três pinos já, é o padrão brasileiro agora. Eu acho que poderia ser um pouquinho maior, porque eu gosto de ficar com o meu Chromebook deitado, às vezes, trabalhando ou no sofá ou na cama. Então se essa extensão, esse cabo da energia, fosse um pouquinho maior, eu acharia legal. Mas como tem a parte que vai na energia, a parte que você conecta no Chromebook via porta USB-C, já até que é grande. Mas se fosse um pouquinho maior, eu não acharia ruim, não. E aí é o Chromebook propriamente dito. Ele veio também com alguns manuais, com alguns termos, com mais algumas coisinhas que a gente geralmente nunca lê, só deixa guardado na caixa. Mas se vocês tiverem curiosidade para saber o que tem nesse conteúdo aí no papel, deixa nos comentários que eu falo para vocês também. Na caixa é isso. Alguns papéis, os cabos de energia e o Chromebook. Eu achei a estrutura dele sensacional. Ela não é aquela coisa premium, mas também não é aquela coisa de plástico barato. Ela tem uma impressão de equipamento muito bom. E é bem legal, ela é super leve. Tem portas USB tipo C e USB 3.0. Isso é legal demais. Tem também do outro lado mais uma porta USB tipo C e mais uma USB 3.0. Além da entrada para o cartão microSD e a entrada para o seu fone de ouvido. A tela é super bonita. O teclado também é super legal. A construção, o material do Chromebook, eu não tenho do que reclamar. Só o tamanho do cabo mesmo, mas acho que isso é padrão de mercado. Não tem como a gente fugir. E esse foi o Unbox do Chromebook Acer 311. Ou Acer Chromebook 311. Este modelo que eu tenho aqui é com a tela touch, então nós vamos mexer muito nele. A parte de estrutura, a parte de... A carcaça do Chromebook, eu achei sensacional. Achei ela super premium, bonita, e também achei o equipamento leve. A única coisa que eu não gostei aqui é que deixa a marca. Então ele não é aquele black piano, mas mesmo assim a marca do dedo fica aqui. Mas fora isso também, é só você limpar. Eu tenho até um paninho aqui, que eu limpo sempre as coisas que sujam, porque a tela do celular vive ali manchada. Aqui você também vai deixar algumas marquinhas de dedo. Mas isso é o custo da beleza, para deixar uma coisa premium, bonita. Às vezes a gente acaba, a empresa, quem constrói, quem produz o equipamento, tem que abrir mão de outras coisas. Mas fora isso, eu achei ele super premium, achei ele bonito pra caramba. Eu vou também postar algumas fotos deste Chromebook lá no Instagram do TecZoom. Então me segue lá para ver estas fotos, e também ver alguns vídeos que eu vou postar exclusivamente lá. Vídeos rápidos sobre este equipamento. Assim você vai saber e conhecer ainda mais este Chromebook da Acer, que está de parabéns, viu? A estrutura dele é bonita, é premium. Como eu falei, essa parte que deixa a marca dos dedos aqui, eu não gosto, mas não tem como fugir disso hoje em dia. E a tela dele eu achei muito legal também. Depois eu quero testar isso, ver se ela é realmente touch responsiva. Se você clica e a resposta é rápida, e tudo isso vocês vão ver aqui no canal também. E se tiver algum problema, pode ter certeza que eu vou falar. Não é só porque a Acer me mandou o equipamento que eu vou falar só bem. O que eu achar de ruim nele, eu vou falar. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Outra coisa que eu gostei também, é desta questão da porta USB tipo C. isso é sensacional, porque eu tenho um monte de equipamento aqui, um monte de dispositivos aí, headset, mouse, que já usa esse tipo de conexão. Então eu quero testar aqui também. E tem também essa parte da USB 3.0 ou 3.1, que já deixa tudo mais rápido. Você espeta aqui um pendrive que seja compatível com esse tipo de USB, que a velocidade para você ler e carregar e gravar é muito maior do que no USB 2.0. Então isso já me surpreendeu. Assina o canal do TechZoom, clica no sininho para você sempre saber das novidades e agora, principalmente, para você ser o primeiro a ser avisado quando sair um novo vídeo sobre este Chromebook. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! De smart... Moto, carro... Como ele é diferente... Gente... Eu...